Esse jogo fora, o amor que eu te dei, o sonho que falhei Nem deu tempo pra sofrer, já tô comendo, tá gostoso Nem deu tempo pra sofrer, tô comendo, tá gostoso Passamos, chastamos, 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 chastamos de tarde Passamo se assassinou se sempre Dia de bal, como é que ela fica? A harina ficou piscando, gritando maluca pra ela possível Dia de bal Que ela fica? Não tá louca pra rir lá pro cigarro A novinha é um píriu Fica no roteiro dela Fica no roteiro dela Pumba, bomba, 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 bomba No roteiro dela Aê rapaziada, aê só couro pra gostosa Esse aí eu não mando JDR, não adianta não tem como DJ Bita, DJ DR, desses caras eu sou fã